Comentário final nosso aqui, eu vou sugerir que seja sobre a nossa enquete, cara. Que tá no nosso Twitter, também na nossa comunidade do YouTube e aqui no nosso chat. Até vou encerrar aqui o nosso chat aqui, ó. E a galera tá respondendo, Marião, vou começar por ti. Oi. Sábado tem Grenal. Como você está nesse início de semana, Grenal? Confiante no Roger ou ainda não confio? A galera tá 89% respondendo que confia nesse trabalho do Roger aí no nosso Twitter. Na comunidade do YouTube, 88%, muito parecido. E aqui, ó, deixa eu ver como é que finalizou a enquete, 91%. Cara, a cada 10 gremistas, 9 estão confiantes no trabalho do Roger. É o Roger Facts. Roger Facts. Roger Facts, né? Ele chegou, o Grêmio tocou uma goleada, aquela coisa toda. Mas vamos ficar com o pezito no chão, né? Porque Grenal é um campeonato à parte. É um momento em que o Inter não tá num bom momento, aliás, né? A gente tá aqui brincando, deixou me treinar. Mas a verdade é que tá sendo um desastre esse início de temporada pra eles, né? Mas o Grenal, ele é diferente. O Grenal é diferente, então não existe essa coisa de jogo jogado, não é o meu. Não existe essa coisa de jogo jogado. É óbvio que ter o Roger na Casa Mata é infinitas vezes melhor do que ter o Mancini na Casa Mata. Lógico, óbvio. Mas, sábado, é Grenal e pezinho no chão, né? Vamos seguir na construção desse trabalho. E queremos, com todo respeito a ele, mas queremos que Denis Abraão, ó, bico fechado durante toda a semana, né? Se eu sou da assessoria do Grêmio, se eu sou o cara da assessoria do Grêmio, eu falo assim, ó, não tem coletiva essa semana. Segura. Segura, Denis. Não deixa o Denis falar. É a Uxa, é a Nau, é todo mundo ligando. Ah, eles querem instigar, eles querem instigar. Não fala, não fala. Bico fechado, hein, Denis? Tomara, né? É, tomara. Professor, como é que tu vota na equipe? Tu é esse um ou tu faz parte dos nove que tá empolgado? Eu sei que tu tá empolgado com o Roger. Tu tá falando que o Grêmio é show, professor. Eu tava falando mesmo, cara. Tô confiante no Roger aí, achei ele muito inteligente, gosto de como ele pensa o futebol. Pode ser que não dê certo especificamente pro Grenal, não sabemos, né? Porque Grenal realmente é um campeonato à parte pra nós, não é só da boca pra fora. É um jogo muito diferente, mas confio muito no pensamento do Roger sobre futebol, sabe? Então quanto mais estudioso tu é, mais perto tu tá de dar certo, né? Tem que, obviamente, subir dentro de campo, mas o Roger, a gente já percebeu que ele consegue passar pros jogadores o que ele pensa sobre futebol e desejo longevidade que dê certo, porque a gente sabe que, infelizmente, os trabalhos do Roger começam bem e depois de um tempo eles começam a oscilar, ele meio que perde o vestiário e tal. Espero que não seja o caso dessa vez, porque ele pode ter vida longa. E o que eu mais desejo pro Roger, na verdade, é que ele consiga conquistar um título de expressão. E aqui é a casa pra ele conseguir isso, sabe? O Grêmio é a casa pra que o Roger consiga um título de expressão pra ele, de fato, se firmar como um grande treinador do futebol brasileiro. Até agora só tem estaduais, mas o pensamento que ele tem sobre futebol é de um cara que merece ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e que seja no Grêmio. O ano que vem, né? Não, certamente. O contrato e o ano que vem a gente vai pensar bastante nisso. Esse ano, vamos voltar pra Série A. É só o que importa. Vamos, vamos, vamos.